A série especial Rodada de Negócios do programa Inovar traz entrevistas com representantes de empresas presentes ao evento Rodada de Negócios, promovido pela agência Unesp de Inovação para aproximar cientistas e investidores. A segunda entrevistada da série é Milene Garcia Michels, agente de prospecção científica do grupo Ouro Fino, fabricante de insumos veterinários. Para a área veterinária a gente tem bastante atrelado às inovações à questão de custo. A gente tem que trabalhar sempre num custo condizente para que a criação animal não seja sobrecarregada, porque todo esse contexto acaba chegando no cliente final, em quem compra a nossa carne, nosso ovo, nosso leite, então isso acaba chegando lá no consumidor final. E a gente sabe também que o nosso país é o maior exportador de carne, então há uma preocupação bastante grande nesse sentido. Então hoje as pessoas estão mais sensíveis a pagar um preço diferente, é claro, por ter um produto melhor, uma tendência que vem de fora, de outros países, mas é claro que isso ainda é numa escala muito pequena, a gente ainda tem que trabalhar muito nesse conceito ainda no nosso país. A Ouro Fino trabalha com parcerias com universidades já há um bom tempo e hoje ela tem uma rede de contatos muito bem estabelecidas, não só para pesquisa e desenvolvimento em si, de novas tecnologias, novos produtos, mas a parte de prestação de serviços, testes clínicos, a gente tem isso muito bem estruturado. Pesquisadores de universidades públicas, privadas, pesquisadores independentes ou os próprios clientes, eles podem ofertar uma ideia, um projeto ou já um produto em qualquer fase para a Ouro Fino para fazer um desenvolvimento em conjunto. A ideia do projeto Inovar foi fundada em 2009 e foi sendo aprimorada ao longo do tempo, é claro. O programa Inovar foi concebido como uma forma de concentrar as postagens, de ter um canal fácil para o pesquisador em qualquer lugar do mundo que ele tivesse e quisesse ofertar. Depois a gente foi criando fluxos também internamente para tratar essas ideias, então a gente foi melhorando os processos para agilizar inclusive a avaliação e a resposta ao pesquisador, ao proponente. Hoje a empresa é bastante grande, então tem vagas para veterinários, farmacêuticos, administradores, enfim, diversas formações. A gente tem também na contemplação das parcerias e dos projetos em parceria, geralmente há bolsas envolvidas, bolsas do pesquisador, bolsas de estagiário. Quando envolve alguma ação com algum mestrando, também tem bolsas de pós-graduação. Então a gente tem essa preocupação em gerar o conhecimento e ter uma troca de conhecimento de quem está envolvido dentro da universidade e quem está dentro da empresa. E a gente tem também uma política de incentivo de formação dos próprios colaboradores da empresa. Então hoje a gente tem bolsas de mestrado, doutorado, até bolsas de graduação também para os funcionários. Numa prova de seleção eles podem prestar. Para que a gente tenha também formação interna de algumas demandas que a gente necessita, a gente sempre tenha o capital intelectual também dentro da empresa. A gente tem alguns cases, é claro, que não podem ser comentados, alguns estão em fase de negociação, sigilo. Mas a gente tem importantes produtos no mercado hoje do Orofino que foram desenvolvidos com alguma forma de parceria. A parte de testes clínicos, algum envolvimento em algum consultor que envolvia o conhecimento da universidade. Então a gente tem bastante exemplos na nossa linha de produtos disso. A gente tem também muita parceria com outras empresas, empresas grandes, empresas menores. Recentemente a gente lançou dois produtos fruto dessa parceria com a empresa, que foi muito legal, gerou depósito de patente. Então a gente tem sim um relacionamento com parceiros de uma forma geral muito interessante. A nossa perspectiva é muito positiva. A gente tem a ideia de que o mercado veterinário e agrícola vai crescer tanto em número, milhões de cabeças de gado, dos indivíduos, como da própria lucratividade. A gente ainda é um território muito extenso, tem muito para crescer. As nossas produções no Brasil são de qualidade, já vista que a nossa carne é muito valorizada. E outros mercados também que não só de produção, como o mercado pet, cães e gatos, também é um mercado muito crescente. Então por isso que a Orofino hoje está investindo muito em pesquisa, desenvolvimento e inovação. visando essa melhoria, hoje, da ambiência dos animais, de ter mais oferta de qualidade em produtos, em tecnologias, para os criadores, para os clientes. E também contando com esse crescimento e possivelmente o Brasil vai ser o maior mercado veterinário do mundo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma